Música Procurador-Geral da República, siga a investigação da LIMI, Nibera e Armas, e a minha residência. Procurador-Geral da República, Alfonso Lopes, declara, qualquer cidadão cedido, lei, bando, ator e armas, no Ministério Público, se hala investigação da cidadão roto, inclui LIMI, Nibera e Armas, e a minha residência. Quando estamos, armas proibidas, ausentei a lei, artigo 211 do Código Penal, lei 5.2017, armas brancas, e artigo de armas de fogo. Significa que, sem autorização, nem posse, nem deten, nem exporta, nem movimenta, nem criminaliza. So que maneira, tem que irene, tem que procedimento, prosesual, tem que turma, regras prosesual. E, quando isso, 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 aquilo, 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 aquilo. Sem autorização, então, tem que irene, para autoridade competente, para valente, para forçar, FDT, ou para um policial, quando cair, ilegalmente. Tem que irene, quando é uma tomanteia, participa, então, tem que ir, Ministério Público, tem que atuar. Também, no caso do Tama, nunca, Ministério Público, o processo, se lá, denigação. Denigação, não participação. Quando Tama, se está no Norte, tem que ir, crime, procuradores, eles estão aqui. Hoje, dia, Fulanzaneiro, nem equipa conjunta, halo, buscana, identifica, kilat, lolontolo, pistola ida, kilatrama ida, homunizões, rihunrua resing, neberai hela, ilegalmente, residência, ilegal, município, Likisa. Mas, depois, foi em Polícia Científica de Investigação Criminal, halo, identificação, ba, LIM. Tribunal Distrital, dele, decide liberta, LIM, também, buscana, e equipa conjunta, halo, la, ilegalmente, mandado, house, tribunal. Emrensiana Martins, Tito Silva, Gemen.